Nós falamos de reestruturação, mesmo do ponto de vista legal, deve falar-se de reestruturação do SEF, porque as competências e as pessoas que têm essas competências vão continuar a trabalhar no sistema de segurança interna. O que está previsto, como aliás vocês sabem, já repetimos esta mensagem, é que no primeiro trimestre de 2023 tenhamos as condições para que esta transição ocorra. O que é que aqui está a acontecer, que é muito importante que todos percebam em suas casas? As forças de segurança estão já, a partir de agora, habilitadas a poderem cooperar em termos policiais para garantirem a segurança e a gestão integrada de fronteiras, tendo em vista criar uma cultura comum de trabalho, como já tinha acontecido, aliás, durante o verão entre a Polícia de Segurança Pública e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Agora estamos a dar um passo para que esta experiência que tivemos durante o verão se tenha alargado às outras forças e serviços de segurança, contando também com a preparação da transição para a Polícia Judiciária, que agora também integra e participa neste esforço comum.